Olá, eu sou Vinícius de Oliveira, ator, estou aqui no Festival de Paulínia, apresentando o filme Assalto ao Banco Central, que tem o Lima Duarte, o Milen Cortais, Hermila Guedes, o Liagã e o Heriberto Leão como os principais do filme. Bom, do Central do Brasil para cá, eu tive uma evolução muito grande na minha carreira, na parte profissional e na parte artística também, né, de atuação, porque pela convivência com as pessoas novas que vão entrando nas nossas vidas, a gente acaba fazendo escola, principalmente com atores, falando em termos de atuação. Então, conhecendo muita gente, vendo muita coisa, hoje faço faculdade de cinema por conta disso, por conta da minha carreira, por conta do filme que despertou essa paixão pelo cinema em mim. E por estar fazendo faculdade, não que eu vá deixar de atuar, mas eu tenho o sonho de dirigir, de ser diretor de cinema, então eu tenho projetos para dirigir, curtas metragens, enfim, programas, como eu já falei aqui. Bom, então é isso, galera. Um beijo enorme para vocês da TV Caras e assistam o filme Assalto ao Banco Central, dia 22, nos cinemas. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho